A ONU confirmou hoje que a sede da Conferência do Clima, marcada para daqui a dois anos, será realizada em Belém, no Pará. O governo federal anunciou nesta sexta-feira que a Conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas será realizada em Belém, no Pará. A COP30 está marcada para novembro de 2025. A candidatura do Brasil para sediar o encontro foi oficializada em janeiro, mas ainda em novembro, antes mesmo de tomar posse, o presidente Lula já havia apresentado o pedido durante participação na COP27 no Egito. O anúncio foi feito pelo próprio presidente nesta sexta-feira em um vídeo, que contou também com a participação do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e do governador do Pará, Hélder Barbalho. Será a primeira vez que teremos uma reunião desta magnitud sobre mudança de clima no Brasil e na cidade de Belém. Aumenta a nossa responsabilidade de mostrar que o Brasil está preparado e, acima de tudo, a responsabilidade da agenda ambiental, conciliando os amazônidas de nossa região e, claro, o respeito ao meio ambiente. Eu já participei de COP no Egito, já participei de COP em Paris, já participei de COP em Copenhague e o pessoal só fala da Amazônia. O pessoal só fala da Amazônia. Então, eu dizia assim, por que, então, não fazer a COP no estádio da Amazônia para vocês conhecerem o que é a Amazônia? Para você ver o que são os rios da Amazônia, para você ver a floresta da Amazônia, para você ver a fauna da Amazônia. E eu acho que é muito importante. E, pessoal, se preparem, porque vai ter gente do mundo inteiro. Vai ter muitos governantes e vai ter muita gente do mundo inteiro que vão ficar maravilhados com a cidade de Belém. E aí Obrigado.